Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, mano. E vamos dar continuidade aqui aonde nós havíamos parado, baseando-se no vídeo anterior. Eu já dei alguma adiantada aqui, rapaziada. Fiz um pequeno abrigo aqui, uma caminha, uma fogueira. Só pra vocês não terem que ficar me vendo percorrer o mesmo caminho diversas vezes, tá? Então, já tô aqui com alguns itens também. E se você é um inscrito Master Over Ultra Power aqui do canal, mano, já larga aquele like, aquele compartilhamentozinho que dá aquela moralzinha extra na divulgação do vídeo, beleza? Se não for inscrito ainda no canal, mano, se inscreve aí agora. Tamo aqui jogado no meio da mata amazônica, olha só. Eu já tô afim de fazer aqui alguns itens pra gente, ó, uma lança, cara. Galho longo, lâmina de pedra e corda. Eu acho que a gente já tem quase tudo aqui, ó, corda. Lâmina a gente tem, só falta um galho longo. Isso aí a gente vai arrumar aqui, ó. Boa! Tá aqui, ó. Confeccionar. Corda. Lâmina. Pronto, tamo fazendo a nossa lança aqui, rapaziada. Agora eu tenho que repor uma lâmina, né? Vamos fazer logo uma outra lâmina aqui. E é isso. Uma lança e uma lâmina. Tamo bem. O que que eu tenho de comida aqui, galera? Tem umas paradas aqui. Vamos ter que sair pra caçar, né, galera? Olha, eu tô com muita sede já. Vamos dar uma adiantada aqui. Ó, já tem uma cobra aqui, rapaziada. Já era, vai virar comida. Toma. Vamos tirar a carne aqui. Começamos bem, hein? Agora eu tô preocupado com a sede, galera. Eu precisava achar um coco, tá ligado? Porque o coco... A gente conseguiu usar ele de recipiente pra beber, sabe? Ó, o caranguejinho. Tem outro aqui? Toma. Pegamos. Pô, galera, eu queria achar o coco, cara. A gente precisa muito de coco. Aí, a sede não tá brincadeira, não. Ficar esperto com a onça, né, mano? Não tô afim de bater de frente com a onça, não. Beleza. Ô, miséria. Que susto da peida. Pô, podia achar um coquinho aqui. Cara, ia ficar na moral. Eu não sei, galera. Eu não sei. Eu tô com medo. Pronto, vamos garantir a carne aqui. O cara já tá com sede, mano. Eu vou ter que beber água suja. Pô. Isso aí é um problema, mano. Aí. Eu não sei se correr é pior. Desidrata mais rápido. Eu realmente não sei. Umas larvas aqui que servem de proteína. Vamos lá naquela construção pra gente explorar ela direito. Da última vez, eu só tomei na boca. Ali, ó. Sabe o que que parece, galera? Parece a... A aldeia... Que a Mia tava, tá ligado? Quando foi atacada pela tribo... Concorrente. Caraca, tem uma mochila aqui. É uma mapa. Ou... Pelo menos o que tem o que tem. Tá, mas se vocês quiserem ler... Eu tô com medo da onça, mano. Eu não vou ficar dando mole. Olha. Faca de osso. Hum. Tem umas madeirinhas aqui. Hum. Hum. É, a onça não tá aqui pelo jeito, não, hein. Vamos dar uma olhada nesse mapa, galera. A MAMDA 2. Não tem que ligar uma bela. Tá, é aqui que nós estamos, né? Eu tenho que vir pra cá, ó. Entendi. Mano, eu vou ter que beber água do rio. Felizmente. Não, uma boa ideia. Não deu ruim, tá bom. É... Vamos lá. É pra cá, mano. É pra cá que a gente tem que vir, ó. Ali, ó. Nossa, tem um corpo aqui, mano. Aqui, galera. Aqui que a gente tem que subir, mano. Gancho. Eu preciso de um gancho? Pô, mas eu não sei fazer gancho, né, rapaziada? Faca de osso. Lança. Mano, tem tipo um ritual aqui, tá ligado? Ajuda pacientes com amnésia. Só na presença de um xamã. Primeiro passo. Acender uma fogueira Sob um caldeirão Cerimonial. Eu vi um caldeirão desse aqui lá, hein. Recolher os ingredientes... Porcaria é essa. Recolher os ingredientes E colocar Lá dentro do... Um cipó. Tiras de cipó Crescendo das árvores Mais grossas da selva. Tá. Ferver tudo e beber. Mano, Que que é isso, velho? Assim, deu uma fogueira. Primeiro vamos recolher os itens, né? O cipó Que eu sei onde tem A frutinha vermelha. Mano, eu vi uma árvore dessa ali Perto do acampamento. A frutinha vermelha aqui, galera, ó. Aqui, ó. Árvore. Árvore grossa aqui. Ó o cipó. É esse aqui. Tem mais aqui. Boa. Frutinha vermelha. Cipó. É isso. Agora eu tenho que acender Uma fogueira ali, né? Aqui, ó. Vamos fazer uma fogueira aqui, então. Aqui, ó. Toma. Ai, faltou um galho. Coletar. Pronto. A fogueira tá pronta. A gente tem que fazer essa parada aqui. Usar. E um galinho Pequeno. Não. Não é isso. É... Aqui. Ué. Ah, é isso aqui. Tomara que a chuva não apague, né? Toma. Beleza. Inserir. Caraca, fizemos um sopão aqui, mané. O cara enfia a mão dentro da panela quente, tá ligado? Nossa. Bagulho bizarro. Ei. Caramba. O que você está fazendo aqui? Ei, espera. Caraca, mano. É um moleque pelado, sapeca. E cá, ô pombinha. Olha só, mano. Nossa, o cara tá muito louco, velho. O cara tá em Nárnia. Ah, moleque, se eu te pego... Caraca, entrou na parede. Quê? Nossa, rapaziada. O que que tá acontecendo, velho? Pra onde a gente foi, mano? Ei, filho. Onde... você está? Onde... Onde eu estou? Caraca, vi parar na floresta do Avatar, mané. Oh, é bonito, mas é bizarro ao mesmo tempo, tá? Nossa, nem a pau que eu entrava aí. Oh, caramba. Caraca mesmo Caraca e botaram a manhã para correr Minha Caraca 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 E aí E aí E aí Caraca, mano, é bizarro galera E aí E aí E aí E aí É É E aí 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 Deus Meu Deus O que nós fizemos? Eu só quero Jake Venha, por favor Eu preciso Você? Espera Eu estou aqui Olá Olá Jake Por favor Eu não posso viver sem você Mia É realmente você? O que aconteceu? Você está segura? Graças a Deus que estás vivo Eu estou segura Eu estou segura Confira-me Diga-me o que aconteceu com você Eu estava perdendo para tentar contá-te Eu estou 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 Aqui nessa aldeia esculhambada GPS no relógio? Tenho não Eu estou 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 Eu vou estar aqui para você, se você precisa falar. Ok, bem-vindo. Pronto e fora. Você pode me dizer sobre o... Um acidente, você me ligou no meio da noite, o que aconteceu... Isso aqui eu quero saber. Mia, apenas antes do acidente, você me ligou no meio da noite. O que aconteceu? Eu... Minha luz foi fora. Eu paniquei. Hum... Isso é tudo? Sim, isso é tudo. Eu sei. 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 Oh... Eu... Desculpa. Eu não queria te desculpar. Não é isso. Eu só... Eu só não sei o que vai acontecer com você, se você não sair daqui. Ah... É... Vamos lá. Não diga. Não diga isso. Vamos focar em que você saia de segura e segura. Mano, ela está escondendo alguma coisa da gente, velho. Ela está muito escondendo alguma coisa da gente, tá ligado? Mia, tem alguma coisa que você poderia me dizer sobre o meu acidente? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas... Eu estava... Eu estava... Eu estava correndo de alguma coisa. Eu... Eu não sei como te ajudar. Só... Faça o que é necessário para sobreviver, ok? As minhas lembranças podem vir à sua própria. Ah, bem... Talvez você está certo. Mais ou menos. OK. Vamos seguir, vai. Ah! Nossa, galera Eu não sei pra onde eu vou, cara Tipo, a gente chegou aqui Agora nesse rio, né? Eu posso descer pra cá Ou a gente pode ir direto Pro oeste Eu vou ir direto pro oeste Pra ver o que que tem lá Cássio Pomba Nossa, abriu uma parte do mapa aqui Que a gente vai ter que explorar todinha É isso mesmo, mano Opa, tem um bagulho ali, hein? Olha ali, rapaziada Caraca, mano Doideira, hein? Bom, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui E se você quer descobrir comigo o que tem ali dentro Você vai ter que esperar o próximo episódio aí da nossa série Beleza? Se gostou, mano Deixa aquele likezão E o compartilhamento Que é pra dar a moralzinha aqui pra nós Beleza? E cara Se não for inscrito Se inscreve no canal aí, mano Aqui é vídeo de Pet of Titans Todos os dias E agora eu tô trazendo Green Hell Aqui pra gente Beleza? Deixa aí nos comentários O que você tá achando Se você realmente quer Que essa série continue Porque eu ainda não tô muito seguro Do que eu vou fazer com isso aqui A realidade é que eu tô viciado no jogo, galera Tô bem animado Tô curtindo muito E aí vai depender de vocês Beleza? Isso aí é tudo, então Que susto, caramba Um forte abraço Fiquem todos com Deus Falou aí Valeu Ah, legal Boa Ai Lá vem a sete desgrama